Eu posso ter um pouco de segurança por estar fazendo o que estou fazendo há um bom tempo. A minha carne poderia se sentir bem segura, mas a verdade é que nenhum estudo, nenhum preparo, nenhuma preparação humana é capaz de suprir a unção. Mas, eu não posso estar segura em mim mesma. Toda a minha autoconfiança ou a minha autossuficiência tem que ser como está escrito na Bíblia, tem que ser dentro da suficiência de Deus. Se eu não estiver totalmente dependente de Deus e Ele não vira até mim e derramar um são, não... Eu posso ter todo o preparo, eu não vou atingir muita coisa. Talvez até não consiga nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. A Bíblia diz que você precisa estar ligado na videira. A autossuficiência só funciona na suficiência de Deus. Qual é o caminho? Se humilhado. Depender de Deus. Não da sua visão, dos seus pensamentos, achismos e opiniões dos outros, ou isso e aquilo. Depender de Deus. Porque quando a gente depende de Deus, as coisas caminham muito bem na nossa vida. Depender de Deus. A CIDADE NO BRASIL